Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Você na Oficina A gente tá aqui com o S10 e vamos falar aqui do mal da S10, ó O mal da S10 é esse aqui, pessoal, ó Uma boa parte de esplaca, tá bom? S10 2014 A gente tem aqui vários pontos de esplacamento da tinta, ó Certo, ó Vários pontos de esplacamento A gente percebe que a tinta, ó Ela cria uma bolha por baixo E vai desplacando, ó Com muita facilidade Então a gente tá pegando muito o serviço dessa forma Que a gente vai ter que fazer a tampa para a lama Dianteiro lá direito E essa lateral completa Aqui, pessoal, o certo É você remover todo esse material aqui, ó Remover tudo, começar mesmo da lataria Mas, devido a questão de ajuste do serviço com o cliente Por mais que não tenha garantia do nosso serviço O cliente optou por não fazer isso Então, se ele optou por não fazer isso A gente vai fazer aqui também a parte traseira, ó Danificado pela lona Mas é a opção do cliente Então a gente tem que respeitar Mas o correto aqui, a gente já explicou pra ele Que o correto seria remover todo esse material E começar do zero Certo? Começar da lataria Mas, pra quem quer um S10, tá aí, ó Problema comum Problema crônico Sempre acontece em algumas S10 Esse modelo é... É comum fazer nesse modelo Mas... É o ano 2014 também Mas tá aí, pra vocês verem Vários pontos Não segura não A tinta não segura não Aqui, ó Infelizmente Mas, como a gente vai fazer Reparo localizado Tirar até onde der aqui Mas tá toda solta a tinta aqui, ó Vários pontos, beleza? Então fica aí o alerta Pra quem vai comprar um S10 Peace Obrigado.